E aí lendários, aqui é o Mark, trazendo mais um jogo aqui, mod, mais um jogo criado aí por fã Esse aqui é o jogo do Silent Hill aí, junto com o Streets of Rage, uma jogada parecida, um jeito de jogar Um beer and rap do Silent Hill, vamos dizer assim Então tá aqui a tela inicial, bem bacana, ele foi criado no Open Board, ou seja, possibilita modificações E também segue aquele estilo clássico de batalha, bem barulhento mesmo, bem frenético, né Onde você tem que ser ligeiro pra combater, vamos lá, vamos ver então um pouco do jogo Deixa eu me ajustar aqui, bora Temos aqui algumas opções como Movie Mode, modo Filming, que não é o que a gente quer ver As opções, Pal da Fama e como jogar Vamos começar então diretamente no Start Game, bora, vamos conhecer Open Board possibilita load de game, até mesmo beat it up, isso é bem bacana Vamos lá Olha os personagens que nós temos aqui, temos esse aqui que eu não sei, né Mesmo que seja o Axel ali do Streets, tá muito parecido, pode ser que a ideia seja sem o Manson Não sei se é ele Temos também esse inimigo aqui do Silent Esse guardão eu não sei exatamente quem seja Os outros são personagens do Silent Hill e esse aqui também O Fireman Head, né Então tem alguns inimigos aí que a gente pode jogar com eles, isso ficou bem legal Além, essa aqui deve ser a policial, né Se for, tá bem diferente Ó, são personagens do Silent Hill 1 em especial, né E do 2 também, como o Fireman Head que aparece no 2, né Então vamos lá, eu vou escolher aqui ele Bora O bichinho aqui dormiu, ó Ou tá com medo do jogo Ah, cordoso, porque eu falei de você, né bichinho Olha só o cenário, cara Decide como é que a gente tá Deixa eu ver os golpes Nós temos soco Eu programei os botões, né Você pode programar o controle pra ficar Da forma que você preferir Temos ali créditos Play Start Dá pra jogar de 2 também Bem legal Pulo E o Space aqui no botão Aqui, 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 aqui Aqui algumas opções de menu Beleza, não vou nem mexer com isso Vamos que vamos Bora Let's go Eita Ficou sem música É uma impressão minha Deixa eu ver O som tá ok Sound tá ok Música tá ok Tá tudo habilitado Mostrar textos Beleza Vamos ver Não sei, parece que a trilha sumiu Mas beleza Vamos ver Nossa, espancada no canto, cara Boa Nem sei o que tá me batendo Olha Só inimigos dos próprios Sirens aqui a gente tá vendo, né Tá meio estranho Tá meio sem a trilha Não sei porquê que isso aconteceu Pode ser um bug Deixa eu ver aqui Rapidão Pra gente ter certeza Dá um game mover normal, cara Vou escolher ele de novo Deixa eu ver se foi um bug Porque O penboard Às vezes dá uns bugs, né Não dá um jogo É, ó A trilha aí Vamos lá Agora fica melhor Ó O esquema desse jogo É você Bater bastante Sem ficar expirando muito Porque se não Não dá certo Vamos ver se a gente Encontra mais referências Aí Ao jogo original O cara Roupa do personagem A imagem mesmo Sabe, a gente viu um e dois aqui Na verdade A gente tá vendo Daqui a gente tem um e dois aqui A gente tem um e dois aqui Vamos lá A gente tem um e dois aqui A gente tem um e dois aqui Temos um e dois aqui Vou aparecer um bichinho aqui do peru Pera aí, deixa eu pegar aqui É uma referência também, né? Aquele oxinho Esse parece mais silent que eu, né? Eu não conheço muito de silent assim Só o 1 e o 1 Que eu joguei um pouco Nossa A igreja do bicho com pança Olha isso Aê Deixa eu ir mais pra frente Quem souber o nome desses bichos aí, deixa aí nos comentários O nome dos inimigos Eu conheço só alguns só, cara Não todos E a enfermeira doidona Desgraçado Nurse Caramba, não, mano Space Cercou, já era, mano Caramba Aê Pesão Yoga Os sons estão bem legais Vocês estão vendo aqui Não só de batalha, mas dos inimigos Caramba, mano Parece que eu fui a Hobbits Mas assim, das mortes dele estão bem legais E o crime de terror tá aqui, né, cara A música é mais silenciosa possível Pra já deixar bem Bem dark O negócio E eu vou morrer Eu acho, cara Deixa eu ver Boa Tá vendo que chama o maior, né Eu sabia que tinha uma Ah, mano Deu uma patadinha no fuçaio Desgracinho Eu vou jogar também com o Pyramin Red Vou mostrar daqui a pouco pra vocês Ele também Iluminar esse desgraçado, né Olha eu Nossa, velho Esse bicho Olha o louco Pela ação Deixa eu reagir Maldito Daí Levanta Quebra Aê Um Habit Aê Você vê Você tem que dar um espancão Legal Igual o jogo que eu mostrei lá Do Evil Dead Também Que foi o Top Mode Ficou muito bom Ele também tem esse esquema Você tem que atacar rápido Como se fosse em um Perã, mano Foram? Foram Quero ver quem vai ser o boss Nessa fase Deixa eu correr Espanca Oh, desgraçado Esse bicho é muito estranho, né Parece a do Do filme lá O Chamado Tá nem parecendo Opa Meu Deus Que virou aquilo ali Tem vezes que você fica Travado E não vai não, mano Se você não dá um space Você não sai Eles vão ficar batendo Até o óbito Ó Tem um aqui no canto Eu sei Boa Ó, lá Você tem que ser de gelo Boa Nossa Olha isso, cara O brasoso Esse é o brasoso Tem o brasero E tem o brasoso Caramba Levanta Levanta Brasoso Nossa Leveu uma Brasada Na cara Velho Nem deu pra ver De onde veio Cadê? Vem aqui Vem aqui Que eu não tô te vendo Você tá pegando fogo Bicho A febrasada Nossa Senhora Ele fica Fugindo Aí Pronto Nem era a boss Esse maldito Olha isso, cara Estranhão Mano Tudo Silent Rose Morre Por favor Morre Morre Por gentileza Uma vida, hein? Assim que eu Perder essa vida Eu acho que vai dar pra escolher o personagem Eu vou escolher o Pyramid Pra gente dar uma olhada nele Como que é? Nossa Olha o bichão no chão, hein? Ai Caramba Eu acho que vai dar pra escolher o personagem E aí Coelha Um Orsahion Tem um vaso sanitário Deixa eu ver Não dá pra pegar o vaso sanitário Tem ouro no vaso sanitário Oxe Coisas estranhas Spank Meu Deus, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver isso aqui Como é que tá Ah, tá Deixa eu aumentar aqui um pouquinho é muito inimigo meu cara Space vem Aranhão olha esse aqui vai todas as criaturas do do Silent um lugar se não a oça foi a Hobbits deixa eu ver se eu vou poder trocar de personagem olha lá posso escolheu o Perret é ele ó caraca já vem cheiradão já bate o cavalo não isso aqui eu tô ficando batendo o cavalo barriga ali deixa eu ver que golpe mais tem esse desgraçado tem a espadadinha do Peru beleza ah ele não tem muito golpe assim também cara não é lá aquelas coisas ei virou festa tem a lançadona no focinho né ó tá festão beleza jogou pro lado o desgraçado mas tudo bem ah tá tem isso aqui também ó derrapadinha ai tem um pulo com a espada também ó tô gostando agora hein vários vasos sanitários né barrigadinha corte mortal isso barrigadinha barrigadinha do Peru você pode combinar um golpe com o outro e você consegue eita já deu vala pro virent cabeça de pirâmide um golpe com a espada isso aí aí sai uma alminha dele ali né um monstrinho você viu deixa eu ver aqui corta tem uma garrafinha de cateaça me carregou a vida garrafinha de cateaça achei legal esse cara poder jogar com esse personagem enfermeira desgraçada eita bichão do inferno é caldo escuro a sirene tá tocando aí olha e é engraçado que é um monstro enfrentando um monstro né retalha é esse pô é nome de rede ficou bem legal ele ficou bem na pegada do evil dead o do evil dead é legal que tem também as animações pá né também já tá aqui no canal também ficou muito bom aquele vídeo afê deu uma uma vomitada ali barrigadinha do pirou aí ele às vezes bate enquanto você tá lutando com outro inimigo aí já é não dá pra se defender né acertou deixa eu ver aqui corta isso essa corridinha é boa mas às vezes dá umas curiosidades nela boa boa esse esse aranhãozinho que fica pulando é um desgraçado esse da garrinha também eu quero ver primed head contra primed head cara ele deve ser um inimigo nesse jogo também eu acredito aí vem e vou ainda acertou ainda cara bate com a barriga esquisito velho pau pau tuft foi nossa caiu do telhado bichão mano você também tá bom né espancou nossa já foi o meu par de cara deixa eu ver quem eu posso escolher aqui o reitor travis o scar vamos escolher o scar olha esse inimigo nossa esse é pelão mano dá uma imitadinha de sangue deixa eu ver se ele tem a jogar olha tem um pulinho do peru zamp nossa ele é pelãozão mano olha isso ainda dá uma agarrada no final não tem como enfrentar esse bicho aqui isso aqui é bosta tá perda mano deixaram ele altamente apelão esses caras velho vocês estão vendo aí esse aqui não tem como vencer não mano ele é vomitadona dá pra você dar uma vomitadona mortal também essa aqui é a mais fraquinha saiu um sanguinho de peru nossa que obsceno cara vocês entenderam espero que não cara tem que restringir esse vídeo que obsceno cara e essa referência foi muito polêmica numa época aí né quando os caras fizeram essa modificação você tá louco cara que pesado isso sinistro demais né beleza passou passou vomitadona especial essa aqui é vomitadona mortal ele joga pra todo lado você pode ver tem uns bagulho pra pegar no chão é isso que eu tô vendo credo da hora dos mod é isso né cara só coisa diferente só loucura esquece canal aqui é invasão não vou pegar mais nada